Vitor, que susto. O que você está fazendo aqui, Vitor? Vamos abreviar essa conversa. Onde é que está o meu dinheiro? Eu não sei do que você está falando. Não! Você perdeu a noção do perigo. Em algum momento você pensou que ia me destruir assim, numa jogada só? Não. Chororô, não. Chororô de malandra que quer me destruir, que quer me fazer de otário. Não! Vitor, para com isso. Você está fora de si e você tem que pensar no que está fazendo. Você tem que pensar no que fez. No que está fazendo agora. Eu quero o meu dinheiro. Eu não sei o que te dizer. Eu não sei o que eu posso fazer. Você vai ter que dar um jeito de tirar o dinheiro dessa conta. Nessa remata. Da filha da Marina e do Tiago. Eu não sei como. Pelo amor de sua vida. Eu virá. Você vai ter que dar um jeito. Tiago. Tiago, meu filho. O que aconteceu? Eu ainda não acredito. Eu persegui aquela mulher, mas eu não consegui. Pai, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Cadê a Renatinha? A Renata foi sequestrada, meu filho. Eu tentei perseguir a mulher, eu não consegui. Era uma mulher muito mal vestida. Eu não sei se era um homem disfarçado de mulher mal vestida. Eu não sei, meu filho. Eu tentei ir atrás dela, mas eu não consegui. Aliás, eu não consegui vir praticamente nada. Você me desculpe, meu filho. Eu já telefonei para a polícia. Eu estou indo para lá agora. Eu vou com você. Eu vou com você. Não, não. Fica aqui. De repente, ela liga para pedir resgate. Você fica aqui. Eu vou ligar para Elvira. Só um instantinho. Pelo amor de Deus, Victor. Eu não sei como. Você tem que acreditar em mim. Eu vou dar um jeito. Mas, por favor, para. Vai embora. Atente. Eu não quero que ninguém... Nunca. Saiba que eu estive aqui hoje. Atente! Alô? Alô, Elvira. Quero você aqui em casa, imediatamente. A Renata foi sequestrada. Eu não sei, Elvira. Vem para cá. Tudo bem, doutor Alton. Eu estou indo imediatamente para aí. A Renata foi sequestrada. E os sequestradores ainda não entraram em contato. Como o sequestro, o desaparecimento da Renata. O dinheiro também some, Vitor.